Se você nunca viveu um trabalho de parto, vai ficar com muita dúvida sobre o seu início. Esse vídeo é pra te ajudar a ficar mais seguro e confiante, pra esperar essa boa hora tão esperada. Vem comigo! Eu sou Eleonora Doula, do Espertar do Parto, e tive minhas duas filhas com mais de 41 semanas, quase 42 semanas, então eu sei bem te dizer o que é entrar na onda de que você está em trabalho de parto, mas ainda não está. Então vamos tentar entender com esse vídeo de hoje, como que são esses processos pra gente identificar com segurança o início do trabalho de parto. Fisgada, pontada na perereca, bebê que mexe muito, bebê que parou de mexer, ah, é a mudança de lua hoje, não, não, pera lá, aniversário do meu pai, meu aniversário, aniversário, então é hoje. Nada disso é sinal de que o trabalho de parto está pra começar ou começou. O que faz a gente saber que o trabalho de parto realmente começou são as contrações ritmadas, frequentes, por mais de duas horas. Ah, mas pera lá, não tem que romper a bolsa? Não, a sua bolsa não precisa romper, aliás, é melhor que ela não rompa durante o trabalho de parto. Sabe que nenês podem nascer em pelicados dentro da bolsa amniótica, isso protege o bebê, protege você também. Então, rompimento de bolsa não é um sinal obrigatório e necessário pro início do trabalho de parto. Ele pode acontecer, mas nem é isso que a gente espera que aconteça. Primeira coisa, então, fique atenta aos sinais de que o trabalho de parto está pra se aproximar. Então, olha só que legal. A gente, pra manter o bebê dentro do útero, produz um hormônio chamado progesterona. A progesterona tem a função de segurar toda a musculatura involuntária pra que as contrações não comecem a acontecer e a expulsar o feto lá de dentro, né? Então, é assim, quando a gente tá no finalzinho da gestação, uma das primeiras coisas que acontecem é que essa progesterona começa a diminuir. Com isso, essa minha musculatura do canal vaginal, às vezes até do intestino, começa a ficar mais movimentada, mais mobilizada, né? E aí, o que é comum acontecer? Sair o tampão mucoso, que o tampão mucoso é uma geleca, né? Como se fosse uma grande gelatina, um catarro de nariz, que nunca saiu nada igual da sua perereca. Então, não dá dúvida nenhuma se é isso ou não. Outro sinal comum de acontecer, aumentar a quantidade de fluxo, de secreção vaginal, a ponto da gente achar, às vezes, até que a bolsa pode ter rompido. Mas, na verdade, é só a secreção vaginal que tá aumentada. E um outro fator que acontece com a queda da progesterona é o intestino soltar. Então, você começa a ir no banheiro várias vezes por dia e tendo alguma sensação de cólica, como se tivesse com uma cólica intestinal mesmo. Isso é muito comum. Mas isso é só o sinal de que o trabalho de parto está perto, ainda não é trabalho de parto. Essa situação pode levar até dias, né? Pode sair o tampão e você só vir a entrar em trabalho de parto franco dali a uma semana, duas semanas. Não tem como saber. Então, tá. O que realmente vai dizer que você está em trabalho de parto são contrações no teu útero. Bem definidas, ritmadas, frequentes, durando, como eu disse lá no começo, por mais de duas horas. Bom, mas como é que eu sei que é contração? Eu não sei. O bebê mexe aqui. Será que é contração? Não é contração? Não tô entendendo se é contração, se minha barriga tá dura ou não tá. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte. Se você tá na dúvida de que você está em trabalho de parto, então não é trabalho de parto ainda. A contração, então, é um movimento que o útero faz, né? De fechar essas fibras musculares, contrair as fibras musculares pra poder abrir a abertura lá de baixo do útero, que é o colo de útero. Pra isso acontecer, você precisa de contrações muito fortes e muitas contrações pra dar conta de expulsar o bebê lá de dentro. Então, no começo, existem as contrações de treinamento, que são contrações chamadas as contrações de Braxton Hicks, que elas têm uma certa intensidade, que a partir ali de 20, 24 semanas, você começa a sentir com mais frequência e nem todas as mulheres sentem, viu? Sem problema nenhum isso acontecer. Algumas mulheres têm uma sensibilidade maior pra perceber essas contrações, mas na realidade o teu útero tá desde o início da gravidez contraindo o tempo todo. Pra ser trabalho de parto, a tua barriga vai precisar ficar numa contração por pelo menos 40 segundos, 50 segundos, e não tem como a gente não perceber isso. Então, no comecinho do trabalho de parto, é muito frequente a gente sentir como se fosse uma cólica menstrual, como se fosse um início de menstruação. E essa sensação, ela vai vindo num crescendo, né? E você percebe que essa contração vem e vai embora, mas que ela começa a vir num ritmo, a não parar. Então, percebendo essas contrações, e você vai sentir no pé da barriga como cólica, pode sentir também fisgada vindo das costas, uma tensão vindo das costas, da região lombar, como se quisesse abrir a região lombar, você vai perceber que essa sensação começa a vir de tempos em tempos, e tá começando a te incomodar. A partir desse momento, aí sim, vale a pena você pegar um relógio, um cronômetro. Existem aplicativos no celular também pra se contar a contração, onde você vai poder registrar ali quantas contrações você tem a cada 10 minutos. Esse é um intervalo, 10 minutos é um intervalo que os médicos obstetras usam, as enfermeiras obstetras usam, as doulas usam, pra poder identificar como é essa frequência do trabalho de parto. E a gente considera que o trabalho de parto realmente tá com uma cara boa de que ele chegou pra ficar quando eu tenho 3 contrações durando mais de 40 segundos, 50 segundos, a cada 10 minutos. Alarme falso é mega comum de acontecer. Então, de repente, a gente começa a sentir essa frequência, pega lá o aplicativo do celular, começa a anotar quando começa a contração, quando termina, a duração e tudo mais. E, de repente, as contrações simplesmente vão embora, somem, vão pra longe. E é super frustrante isso. Mas saiba, entenda que isso é o seu corpo se preparando pra grande hora que vai chegar. Todo esse alarme falso ou essas contrações são como se fosse um ensaio geral, né? Ou um corpo que tá se preparando com os hormônios, se preparando pra poder viver essa grande experiência que vai acontecer em breve. Uma dica muito legal pra saber se é trabalho de parto ou se é alarme falso. Contrações que estão acontecendo, vai pro chuveiro e fica num banho quentinho por pelo menos 20 minutos. Depois você sai desse banho, deita na sua cama, senta no seu sofá bem confortável e fica ali em repouso por mais uma hora. Agora, se for realmente trabalho de parto, banho quente vai fazer com que até essa frequência de contração mude, se intensifique. Se não for trabalho de parto, provavelmente as contrações vão embora. E não há nada que você possa fazer, a não ser relaxar. Não adianta sair por aí querendo se exercitar, subir e descer a escada, movimentar, fazer borboletinha, sentar na bola, rebolar na bola. Nada disso vai fazer com que o trabalho de parto engrene de verdade. Porque tudo isso é regido por uma série de liberações hormonais que acontecem num sistema límbico do nosso cérebro primitivo. Então, quanto menos neocórtex acordado a gente tiver, quanto menos controle da situação a gente quiser ter, mais essa fisiologia vai acontecer e vai fluir pro trabalho de parto poder acontecer. Então, é isso. Se você tá em dúvida que suas contrações são, de fato, um trabalho de parto, é porque não tá na hora ainda. Espera mais um pouco que na hora que você tiver com contrações efetivas, verdadeiras, você não vai ter dúvida e vai querer sair e buscar ajuda aí pra maternidade ou chamar a sua equipe pra vir na sua casa e poder te atender. E é isso. Se você assistiu esse vídeo até aqui e tá na dúvida de você estar em trabalho de parto, minha querida, você não tá em trabalho de parto. Olha que legal. É um teste bom, não é? Pra saber se já chegou a hora ou não. Consegui assistir um vídeo até o final. Mas se você assistiu, gostou, curtiu, por favor, curta aqui, compartilhe, pra gente poder crescer no canal e informar cada vez mais mulheres tão carentes de informação nesse nosso país. É isso. Um grande beijo. Até semana que vem. E aí E aí E aí